Música Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Nada eu nem entendi A dura poesia concreta de suas esquinas Na desligância Discreta de suas meninas Ainda não havia para mim Irrita-me a sua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi De mau gosto, mau gosto É que nasces o achar feio O que não é espelho A mente é pra fora O que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E fosse um difícil começo Afasta o que não conhece E que vem de outros sonhos Feliz de cidade Aprende depressa A chamar-te de realidade Porque eis o abenço Na cabeça, cabeça, cabeça Do povo oprimido Nas filhas, nas filhas, nas palelas Na força da dama Que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe Apagando as estrelas Eu vejo surgir seus poetas De campos e espaços Suas oficinas de poetas Seus deuses da chuva Para a América de África No topicas no mundo do samba Mais possível, não Que não pude zumbir Mas novas passeio na sua casa Novos bailanos de pó 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 Novos bailanos de pó